Prefeita, limpeza, troca de parafusos, regulagem, lubrificação, remoção de ferrugem, como já falei, troca de transformador, que tinha um que fedia mais. Parecia que o transformador tinha sido enterrado junto com alguém numa sepultura que fedia. Ah, mofo, que era desgraça, agora só falta agitar o pré-ambificador. O potência e o deck já estão em pleno funcionamento. Revisados, né? Funcionando estavam, mas precisava de uns ajustes.